Eu gosto de fazer esses bagulho de sexo, que é bom, né? Dá um bagulho na gente, não dá? A gente ia começar a falar, a vagabuza falou assim, mas ela sentava gostoso, fala pra mim se ela sentava. O tema de hoje é tesão da porra e o primeiro é Alfonso Padilha. Uma salve de palmas. Olha, eu queria começar dizendo uma coisa que eu tava conversando com uma amiga minha e ela falou uma coisa muito pertinente, ela falou o mundo seria um lugar muito melhor se a mulher só pudesse engravidar se quando o homem goza ela também tivesse um orgasmo. Você entendeu? Entendi, entendi. Eu não ia ser pai. E meu pai também não ia ter ido comprar cigarro, porque eu não ia estar aqui. Ela falou isso. Ela é chatinha. Não, mas eu não entendi. Eu não tinha entendido no começo. Eu falei, não, eu não entendi. Ela falou, pra conceber uma criança tem que vir um espermatozoide e tem que vir o gozo da mulher também. Eu falei, tipo um Uber? Um encontro das águas mesmo. É, um encontro das águas. O Rio Negro sou de mão embora. Eu me amarrei e já vai cantando pro... Aí o meu questionamento pra ela foi, mas eu preciso a mulher gozar e o homem gozar. Mas eu preciso eu ter feito ela gozar? Daí ela falou, como assim, idiota? Falei, porque o espermatozoide ele fica dentro, sabia dessa informação? Fica dentro da mulher 72 horas. Ele fica lá perdido, meio que... Sabe onde que fica o óvulo? Ele fica meio... Sabe onde ele? Eu tô falando, meu irmão. Eu não sei ensinar pro ex. Não tem, né? O cara fala, então, você tá no cu. Eu não sei exatamente qual... Aí ele fala, caralho, eu tô em tabuão da série. Eu acho que você vai ter que sair no túnel e entrar no outro túnel. Então, mas eu acho um pouco justo isso daí. Mas acho que o mundo já iria ter entrada em extinção, primeiro, porque... Esse negócio da mulher gozar é dos anos 80 pra frente. Isso aí foi inventado junto do computador. O Bill Gates que inventou os dois. Orgasmo feminino e o computador. E o... Prava disso é o mouse. Olha o mouse, como é que é. O mouse é... Ele sabe o que ele tá fazendo. E o que ia ter de mulher? Não ia mais precisar enganar. Termina de transar e fala, então, você vai ter que comprar pelo dia seguinte. Ela fala, não, pode ficar tranquilo. Não vai precisar, não. Cara, eu vou dizer pra vocês, a gente se esforça pra tentar... Alguns de nós se esforçam pra tentar fazer. Eu me esforço bastante. Esforço? Não esforço mais. Esforço. Mas a verdade é que a gente... É que o homem é mais fácil pra gozar. O homem é muito mais. É, nós estamos falando da mulher. Foi mal. É isso. Desculpa. Tá desculpado. Tá desculpado. Foi um comentário bem gay, tá? Quem não entendeu, você parece muito o Lucas Penteado. Pra ele te dar um beijão na boca é dois toques. Eu ia falar o seguinte... E você parece bastante o Fiuk, também. Olha. Afonso, pede desculpa pro seu homem. Desculpa por ser homem, ser hétero, ser cis, ser branco. Ser comediante. Ser comediante. Ser de Curitiba. Ser chato, ser de Curitiba. Pela cara ao cocá. Ser mão de vaca. Ser mão de vaca. Ser pau no cu. Aí você já tá colocando pra lá na minha boca. Eu ia tirar tudo mesmo, pedi desculpa por tudo. Enfim, continua aí. Eu só vou terminar a minha parte falando que o homem não sabe como... Quando a gente tá transando... Todos os homens, tá? Não sou só eu, não. Todos os homens, quando tá transando com a mulher, e a mulher fala, gozei... Até ele fica surpreso. Fala, mas o que que eu... A gente não sabe, não é verdade? É mentira. Mas o que que eu fiz? O que que eu fiz? Ele fica pra anotar. E sabe o que é foda? Que a gente anota. Aí no outro dia a gente vai fazer igualzinho a gente fez e não funciona. Mas trocou de fase? O que que é? Eu tô jogando o Mário ou transando com você, ô fila da puta? É só isso mesmo que eu tenho pra dizer. De lá.